Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo galera! No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre PES 2018, PES 2019 e PES 2020 Sim pessoal, acho que é o primeiro vídeo em que eu vou usar um vídeo só para falar sobre os 3 games Então vamos sem perder tempo que o vídeo de hoje promete Então desde já, já deixa o seu like aqui abaixo e também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola e de tudo que for saindo de PES 2019 e PES 2020 Só lembrando pessoal que esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em media digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, primeiramente vamos começar a falar as informações por ordem cronológica Iremos começar a falar sobre o PES 2018 primeiramente Mas bom Manoel, o que nós temos para falar sobre o PES 2018? O PES 2018 já passou, já foi, já morreu Bom pessoal, essa informação é para quem ainda tem o PES 2018 Para quem não comprou o PES 2019, para quem possui e ainda joga o PES 2018 Então se essa informação não se adequar a você, pule o vídeo porque é uma informação realmente exclusivamente para quem ainda possui o PES 2018 e joga online principalmente Porque sim pessoal, o Konami confirmou que é exatamente a partir do dia 22 de agosto de 2019 o PES 2018 será desligado Não será desligado porque você ainda, é claro, poderá jogar o seu game, poderá jogar o seu Master League e seu rumo ao estrelado Porque você comprou o jogo, então você tem total direito O que vai acontecer? Simplesmente o Konami confirmou pessoal que a partir do dia 22 de agosto de 2019 Os servidores do PES 2018 serão sim desligados Ou seja, vocês não poderão mais jogar online Então o 22 de agosto já está quase apenas um mês antes praticamente do lançamento do PES 2020 Então já comece sim a juntar suas moedas garotinho Porque a partir do dia 22 de agosto vocês não poderão mais jogar online Então aproveite esses últimos dias e já juntem suas moedas, seu dinheiro é claro Para conseguir comprar o próximo jogo da Konami que vai lançar sim próximo a essa data Bom, ano passado saiu dia 30 de agosto, então eu não posso confirmar para vocês uma data Porque eu pelo menos apostei que sairia lá para o dia 15 de setembro Saiu muito cedo, bem cedo do que todos nós esperávamos Então vamos aguardar, só sei que essa informação confirmada vai demorar muito tempo ainda Basicamente 5 meses, um pouco mais de 5 meses Para vocês sim, vocês tenham é claro para aproveitar o que resta do PES 2018 E bom pessoal, agora vamos falar sobre PES 2019 Porque se a Konami confirmou que dos dias 21 a 28 de março não teremos a atualização semanal Ou seja, o MyClub não receberá a atualização semanal A partir dessa quinta-feira, até a próxima nós não receberemos nenhuma atualização semanal Bom, eu não sei o porquê, eles simplesmente soltaram essa nota oficial que vocês estão vendo aí na tela Essa informação, que é uma informação online Aviso sobre a atualização ao vivo Que nenhuma atualização ao vivo está marcada para o período entre esses dias A partir dessa quinta-feira, até a próxima nós não receberemos nenhuma atualização semanal Infelizmente Como resultado, os outros jogadores continuarão com a avaliação de condição Que receberam na atualização ao vivo de 14 do 3 Ou seja, vocês continuarão com a mesma atualização De cortesia que vocês receberam na semana anterior E eles prosseguirão para a semana seguinte Porque eles não farão nenhuma atualização Em nenhum setor do MyClub nessa semana Não sei o porquê, sinceramente, eles não especificaram nessa nota que eles soltaram Só disseram mesmo que não terá Então, não terá pessoal Não tem muito o que dizer sobre esse assunto Infelizmente não ocorrerá atualização semanal no decorrer dessa semana Bom pessoal, vocês estão vendo aí uma nota na tela de vocês Sobre Ricardo Lima Que foi ele que tweetou Que ele confirma sim a presença do CSA Tanto no PES 2020 e também no FIFA 20 E ele também disse que a provável data de lançamento dos dois jogos será em setembro Que é o que sempre costuma acontecer Então isso não é novidade para ninguém, né pessoal Isso acendeu muitas pessoas Principalmente por causa do FIFA 20 estar presente nessa lista Porque ele falou que a própria equipe dele estará sempre presente no jogo Agora resta dúvida se será com os jogadores ou sem os jogadores Bom, sinceramente eu acho que não teremos os jogadores no FIFA 20, pessoal Por questões óbvias, é claro Vocês viram nos últimos cinco anos o que vem acontecendo Em relação a eSports e também a CBF Então, realmente, pelo que parece, por mais um ano Não teremos os jogadores brasileiros no FIFA 20 É claro que pode ser que venha Pode acontecer alguma coisa Mas realmente eu diria para vocês que tem 90% de chance De continuarmos no mesmo segmento que seguimos nos últimos anos É claro que jogadores como São Paulo, Flamengo, Corinthians Mano, impossível de aparecer Porque já tem um contrato de exclusividade com a Konami Então mesmo que os jogadores venham licenciados no FIFA Esses times não aparecerão nem de forma genérica Ou seja, os times serão excluídos assim como foram no FIFA 19 Não aparecerão de forma alguma no FIFA 20 Ele falou assim que está confirmada a equipe do CSA em ambos os jogos No PES 2020 é obviamente que isso iria acontecer Tanto que vira até com seus jogadores licenciados como sempre ocorre Não só o CSA, mas também como o Goiás Também o Fortaleza e o Havaí, pessoal Que foram as equipes que subiram da segunda divisão Mas é bem legal trazer essa informação para vocês Porque sim, se baseia em uma informação oficial E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a DLC 5.0 de PES 2019 Infelizmente, pode ser algumas informações já meio repetitivas Porém, são informações oficiais Então, estou aqui para confirmar essas informações que eu já falei em alguns vídeos atrás Porque nos vídeos passados, galera, eu falei que era como rumor Era uma coisa que estava sendo especulada Mas sim, tivemos a confirmação pela Konami Pelas pessoas que trabalham diretamente na Konami Então sim, eu achei bem interessante eu trazer para vocês, galera Para vocês já marcarem na sua agenda E você ainda escreveu na sua caderneta o que teremos e o que não teremos na DLC 5.0 Bom, galera, primeiramente a DLC chega muito provavelmente no dia 4 ou 11 de Abril Isso é palpite no caso, porque não tivemos confirmado o dia Só lembrando que hoje já é dia 19 de Março, né, pessoal Então faltam menos de duas semanas ou um pouco mais, né Para sair essa atualização Então vamos aguardar, porque eu acho que a partir da próxima semana Eles começam a se soltar as faces e assim por diante Como sabemos, né, pessoal Essa será a última atualização de PES 2019 Como eu já informei para vocês diversas vezes Então isso é confirmado Última atualização para encerrar o PES 2019 de vez E logo após isso, pessoal, eles vão aproveitar entre os dias 2019 Que ocorrerá entre os dias 11 e 13 Para anunciar de forma oficial o PES 2020 Sim, pessoal, eles estão lá Entre esses dias 11 e 13 de junho, é claro Devemos ter sim algum teaser trailer liberado sobre esse novo game E logo em seguida, pessoal, eles começam sim a sua World Tour O que é isso, pessoal? O que é World Tour? Eles vão sim passando por país a país Como fizeram também no ano passado Por exemplo, eles fazem um evento aqui na França Um evento aqui na França, aqui no Brasil Na França, na Argentina, no Chile Em todos os países para anunciar as novidades que eles têm dedicadas a esse país É muito interessante que nesses eventos saem diversas informações Como novos parceiros, novos estádios, novas lendas E assim por diante Então estou muito ansioso para esse evento Porque é lá que sim que deve ocorrer muitas novidades A solta de PES 2020 E só lembrando, pessoal Não esperei coisas grandiosas dessa DLC Pessoal, porque ela fará sim o de sempre Trará uniformes, faces, bolas, chuteiras Vai dar sim uma pequena atualizada nos elencos brasileiros E nada mais disso Pessoal, uma coisa que foi confirmada nesses últimos dias Que eu... no vídeo que eu falei sobre as primeiras novidades da DLC 5.0 Eu chutei, por acaso, que teríamos sim Que provavelmente teríamos dois estádios Que era o estádio do Porto e do Benfica É aquele era palpite meu Era a minha opinião Então eu não sabia se aquilo era confirmado Não, eu sabia que não era confirmado, né pessoal Mas então eu não sabia se aquilo era real ou não Porém, galera, tivemos a confirmação de que infelizmente na DLC 5.0 Não conterá nenhum estádio Ou seja, a DLC 5.0 será totalmente crua em questão de estádios Então realmente só devemos ter mais do mesmo Sem estádios Sem coisas muito grandiosas Sem uma grande modificação na jogabilidade Através do patch corretivo Então não esperem nada de nada da DLC 5.0 Porque realmente não terá nada Eu acho que mesmo o que deve seguir as últimas atualizações Que devem ficar com um grande impacto Porque simplesmente serão prosseguidas para o PES 2020 É inúmero de faces Eu acho que devemos ter umas 50 faces Que foi o que aconteceu nas últimas atualizações Então 50 ou 60 faces devemos sim receber Porque são coisas que eles simplesmente fazem agora E seguem sim para o PES 2020 Mas coisas como estádio, novas ligas Eu acho que eles deixarão para incluir no PES 2020 Para manter o hype do jogo Para o jogo vir com mais novidades Porque se eles incluírem uma nova liga agora No final de vida do PES 2019 E deixar para incluir no PES 2020 Bom, não vai acrescentar em nada o próximo jogo da Konami Então realmente eu acho que devido a isso A DLC 5.0 será a DLC mais crua E mais merda Eu acho que pode dizer assim De PES 2019 Será a DLC que menos mudará o jogo em geral Então pessoal eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje O vídeo de hoje foi esse, foi bem curtinho Trouxe algumas informações muito úteis sobre PES 2019 Falaremos também um pouquinho sobre PES 2018 Apesar de faltar 5 meses Ou seja, vocês tem 5 meses para curtir o online do jogo Porque logo perto do lançamento do PES 2020 Esses servidores do PES 2018 infelizmente serão desligados Mas é o que sempre acontece né pessoal Não tem como manter um jogo vivo para sempre Ainda mais quando os seus sucessores vêm na sequência Bom pessoal, vou ficando por aqui E só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo Não esquece também de se inscrever no canal Para não perder as próximas informações e as novidades E tudo que for saindo sobre PES 2020 e PES 2019 Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!